Oi, João, vou fazer assim, quer ficar um pouco escuro? Pode ser, João. Para não escutar o ambiente? Pode ser. Pedro, apaguei a linha também. Vamos lá? Vamos lá. João, foi de seu lado aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Cuidado aí. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação. Beleza? Família, deixa o like, se inscreva na cabeça, que isso é dor de fantasma. Lembrando, pessoal, dá uma olhadinha lá para ver se a sua inscrição ficou e se o like também permanece. E, pessoal, para quem quiser ajudar a cabeça, o Pixka está aqui embaixo, pixkabc.gmail.com. E bora para mais um vídeo. Pessoal, e o nosso parceiro, WL Tecnologia, tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios. Pessoal, aqui na descrição, o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome, Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura a Fernanda. Ela é uma curandeira da Linhagem de Luz. Vai estar aqui na descrição, o Instagram. Vamos que vamos. Família, é o seguinte. Local, não sei se alguns já estão reconhecendo. Nós vamos embaçando e cruzilhados, né, Diogo? Isso. Mas aqui foi um caso diferente. Aqui foi um local que a gente começou, hoje foi um dos primeiros vídeos de quinta. Isso mesmo. Foi o primeiro, né, Gleito? Sim. Que foi os Speedbox, mas são investigações que é só Speedbox, são mais prolongados, como a Gleição falou. E assim, família, aqui chamou muita atenção, porque no Speedbox deu a entender que uma pessoa parece que foi assaltada e morta aqui. Correto, João? Isso mesmo, João. Né, pessoal? Família, esse local é uma rota onde a CBC sempre está passando e algumas pessoas nos contaram, né, que a gente andou conversando, que realmente aqui, há uns 20 anos atrás, um casal foi morto. É isso, pessoal? O que foi? Exatamente. O que foi, irmão? Vocês viram aí? Há uns 20 anos atrás, disse que um casal foi assassinado aqui. Esse rapaz que não contou isso, pra nós, foi uma surpresa, que a gente contou pra ele, né, o que a gente ouviu aqui. Segundo ele, algumas pessoas, inclusive ele, já escutou gritos nesse pedaço aqui, correto? Então, assim, a gente achou interessante voltar, né, a um local numa história pesada, onde duas pessoas foram mortas, correto? Um casal. Então, a gente vai fazer uma investigação mais profunda e ver se a gente consegue uma comunicação e ver se realmente é esse casal ou o que está nesse local aqui, mano. Vamos que vamos? Vamos lá, irmão. Pessoal, lembrando pra vocês, a gente começou a fazer uma investigação, foi ali, mais ou menos, mas a morte foi mais ou menos aqui, né, João? É, o rapaz apontou pra gente que não foi lá, né? Isso. Foi um pouquinho pra frente da encruzilhada. Opa. O que é isso? Você ouviu, velho? Para eu não estar? Só o João Paulo, Josenir, o Clayson, o Pedro. Queria tentar uma comunicação com alguma... Alguma entidade, algum espírito aqui presente. Eu vou um pouco direto ao ponto. Fiquei sabendo que... que um casal... Olha aqui, ó, foi no vermelho aqui, mano. Foi? Foi. Foi no vermelho aí, foi. Ficamos sabendo que um casal foi morto aqui. E nós, uma vez, fizemos uma comunicação aqui. Ficamos um barulho no carro aí, ó. Um estalo no carro, João. De novo barulho no carro? Já fez uma vez. Ficamos dois no vermelho, mano. Quem que é você que tá chegando perto da gente aqui? O carro tá estalando. E o carro tá frio, irmão. Vem bastante tempo que nós estamos aqui. Sim. Por que que vocês continuam aqui ainda? Gente, bora em volta. Vi um voando aqui. Tem calipeda aqui perto, mano. Cuidado aí, ó. Aquele dia. O que é isso, irmão? O carro, mano? Você tem alguma coisa com o carro? Qual a sua preocupação com ele? Tá estralando ele aí, tá mexendo nele. O que você tá fazendo? E aí? Vai pra cá agora? Foi, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tivemos aqui, há um tempos atrás, nos deparando com aquela... Essa mulher que está falando, quem que é? Você e seu namorado foram mortos aqui? O marido... Mano, não sei se a bolinha, acho que ele tinha apagado, acendeu, mano, não sei. Onde que eles pegaram vocês? Vocês estavam passando aqui? Onde vocês estavam indo? Ficar mais um pouco, tá? Não sei se a bolinha, não sei se a bolinha, não sei se a bolinha, não sei se a bolinha. Vocês estavam indo embora? Aí pegaram vocês... Pegaram vocês um caminho... Isso, não há caminho de lá. Mas foi anunciado algum assalto? A gente está pedindo para quem voltar, o João Paulo? Volte... Volte. Isso mesmo. A gente está pedindo para quem voltar, o João Paulo? Eu sou meio baixinho, cara, eu não sei que não é estranho, a voz mulher, a voz Estão escutando uns barulhos por volta aqui, ó Está começando a chover, a gente não vai poder ficar muito tempo aqui Então fica à vontade para se manifestar, selar as bolinhas Se quiser contar para a gente, ó, se realmente foi um assalto que vocês sofreram aqui Acende uma das bolinhas, por favor, eu coloco cinco bolinhas É só você relar Ou será que foi, não foi um assalto, foi para encobrir alguma coisa Vocês foram mortos por queima de arquivo Vocês viram algo que não era para vocês verem, é isso? Ó, pode chegar aqui perto da gente, ó, mas vocês não tem permissão de relar nenhum de nós, tá? Pedrão Tá aqui, ó Pedro, vai ali, ó Vai escutar um pouquinho o ambiente Isso, menção, vai mais um pouco Pedro, entendeu? Tem bolinha no chão É, gente, as bolinhas, pelo amor de Deus, né? E ama aí, Pedro, cuidado O que foi? O meu aqui do meu lado, aqui Andou? Andou Puxa a comunicação Acabou de caminhar aqui do meu lado, aqui Tem uma aí perto de você e tem uma ali perto do barranco Tá bom É uma ali, ó Tá aqui, ó Na ponta, aqui, ó É, eu não, não tem não, né? Não Pode chegar aqui perto, ó De um de nós, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Será que o meu pé apagado já? Já Ô, João Oi Vou fazer assim É... Quer ficar um pouquinho escuro? Pode ser, João Pra não escutar o ambiente? Pode ser Pedrão Apaguei a linha também Vamos lá Vamos lá João, foi do seu lado aí Cuidado aí, mano Cuidado aí Oi, João Tem um barulho, mano Sim Foi feio, mano Foi feio mesmo, mano Um grande de mulher, mano Bom, você veio daqui, ó? Veio Veio, veio daí mesmo, João Assim, ó Eu sei que você não conhece tanto essa área aqui Mas tem casa aí pra cima? Não Não, né? Esse grito Lembrou aquela vez Que a gente ouviu aquela série de gritos Até que a gente ligou o celular de última hora? Foi Lá no meio daquela mata, né? Pé do rio, né? Caramba, eu tô incomodado Ah, tá estranho Chega uma pessoa por perto, mano Ah, eu me incomodei por causa desse grito aí, cara Não me lembrou muito Não, o grito até que não, cara Eu tô incomodado aqui Eu tô com sensação Cada hora chega uma pessoa perto Por que você tá gritando? A bolinha lá, Grace, ó Ó, no carro, ó A bolinha no carro, mano Em cima do carro Entendeu? Por que você tá relando no carro? Será que ele vai entrar nele? Ó, vou fazer um Grito feio, mano Grito feio, mano Assustador demais, mano Ah? Assustador, mano A bolinha no carro de novo, João, ó Eu também preciso fazer o que eu queria fazer O que é? Eu ia botar uma bolinha e a direção de cada porta Pra saber qual porta que ela quer entrar Será que acendeu? Será que acendeu? Será que eu ia colocar a bolinha? Difícil Ah, meu irmão Sensação de novo, ó Chega uma pessoa Tá estranho, João Esse lugar aqui tá pesado, cara Tá pesado Por que você chega tão perto assim? Eu não choco, meu Se quer alguma ajuda Melhor é que aqui não vai dar pra risco O que possamos ajudar você O que é a história do casal? O que foi isso, mano? Não deu, viu, né? Sensação estranha, mano Nós escutamos um grito Horrendo Vindo lá de cima agora há pouco, ó De outro Ó, a temperatura Tá Vai nos ajudar? Nos ajude a compreender certinho O que aconteceu com vocês E esse grito? É, a temperatura Tá baixando ali perto do carro Tava 15 E agora tá 8,5 Acho que eu chego mais perto ali da É lá na bolinha 8,5? É Abaixou Cerca de 7 graus Da roda pra Pra porta Onde foi o A manifestação ali da Bolinha Quer dizer que você tá parado aí ainda? É isso? Ô, irmão Bom fazer Não, não Não, não Não, não tá sentindo nada Não, não tá tranquilo Ah, senta aí Nossa, pior que eu não trouxe remédio Eu tenho, eu tenho Não, não Pera um pouquinho, pera um pouquinho Pera um pouquinho, pera um pouquinho Não toma nada, não Ai, cara Como assim, Diogo? Que dor que foi essa? Não, deu uma fisgada na cabeça, mano Sério? Fisgada na cabeça Me tranco, mano Que dor, cara Quando se alguém batesse ou... Não sei, mano Aparentemente deve ser dor Aquela dor... Prontinho Copa, não tem copa aí? Deve ser que é tipo aquelas dor de cabeça Que dá uma apontada, sabe, Gleice? Não sei O Diogo explicaria melhor pra gente Melhorou um pouco? Não, dá uma melhorada Fica tranquilo Nossa, eu levei susto também Nem sei qual foi a minha reação, mas eu li Não tem nem coração, mano Ai, Doutro É minha veia, do no pescoço Vamos falar, vamos agarrar pra você E aí, Diogo? Ah, mano Não, agora voltou normal, mas Deu uma agulhada forte Você ainda é pique de pressão Você tem... Mano, você já teve uma repressão? Não, eu já não tenho Mano, você já repita de pressão Mas já fez o exame? Ah, mano Quando eu tive a pressão Não, não, agora não sei Você tava gelado, cara Não, tava gelado Pode ser pressão baixa Não, cai de... Quer ver? Mais uma... Essa pressão baixa dá dor de cabeça? Não dá, Gleice Vem cá, Gleice O Gleice, qual é a mão do que você ganha? Pressão baixa dá tontura Dá moleza no corpo Dá moleza e dá dor de cabeça Tem pessoa Mano, vamos embora? Melhor ir embora, mano Ah, vamos Quer fazer, né? Faz o Speedbox Dá pra ir? Não, dá pra ir Agora voltou Se eu sentir mal Fala pra vocês Na hora de parar Pessoal, ó Vou ficar aqui do lado Já tá melhor Já, João Ó, o Joe Falou meu nome Não, agora eu tô Tá bom, a turma? Tá Tá Deixa eu perguntar pra você De novo O que você quer com o Joe Zenir? Isso que aconteceu com o Joe Foi sobrenatural? Foi sobrenatural? Foi você que fez isso com ele? Eu consigo Eu consigo Eu consigo Vamos lá Ou você Tá querendo alguma coisa com ele? Tentou? Tentou Eu vou conseguir Conseguir o quê? Esperança Eu entendi Esperança Mas qual é a sua esperança? Que ele faça algo por você? Se o negócio É chamar a atenção Morri? Morri o nome O que aconteceu com você, então? Você O foco aqui Era o casal Que faleceu aqui Dizem que foi uns 20 anos atrás Cadê eles? Os dois, isso Os dois Cadê eles? Não estão mais aqui? Deixa eu fazer uma pergunta O que foi esse grito aqui pra cima? De uma mulher? Eu não sei o que Por que ela grita desse jeito? Dor É algo que ela está É algo que ela está revivendo Quando ela era viva? Seria o último momento dela, é isso? O que é que você quis dizer com rosa? Rosa? O que era rosa? Rosa a cor? A flor? Ou o nome? Opa, salve, salve Quem que chegou aqui? O falecido O falecido Senhor Intruso Zecão Até que as bolinhas ali no carro Chega ali perto Zecão, quem que é Zecão? Falou, falou, falou do seu lado Do seu lado e o Rui falou mal também O que que ele faz aqui? De surpresa Ele ataca as pessoas de surpresa É, você se manifestou no carro algumas vezes Aconteceu isso com o Joe Teve o grito também Qual a ligação? O Sheila Deu um grito aqui Quem que é Sheila? É você? Que foi assassinada aqui? Ô Sheila Quem é a mulher que tava empendendo o carro ali? Deixa eu fazer uma pergunta Que pode soar um pouco aleatória Falou perguntas, viu? Isso A gente trabalhou A gente trabalhou novamente Traz O que que ela fazia lá? Nada Qual era a função dela lá? Não Você viu? A gente tem algum recado pra dar Pra gente Ou pro Joe Defunto Me mandou Me mandou Quem mandou você? Silva Por que que ela mandou você? O que que ela mandou você fazer? Tá bom Tô falando O que que ela mandou você fazer? A gente foi finalizar Tá bom Quer dar algum recado pra alguém? Falou alguma coisa aí, meu irmão? Quer pedir uma ajuda Pra alguém também? Man Não, jogaram alguma coisa aqui Foi eu Ah Ah, eu tô aqui Pergunta na onde, Gleice? Na onde? Vai fazer onde, Gleice? Alguém ajuda eu com a lanterna lá em cima Bate a lanterna lá em cima, pessoal Olha aqui Eu tô pensando aqui, Gleice Será que não era bom levar aí? Não era bom dar uma olhada na sua pressão, mano? É mesmo? Se quiser dar um pulo no hospital, vamos lá pra ver, ué Mas você tá sentindo como... Não, não Mano, olha o olho dele Vem cá, Gleice Cara, eu tô achando você meio pássaro Você tá com o olho muito vermelho, mano Tá, cara Vamos lá, mano? Vamos sim, vamos sim Vamos dar uma passadinha lá no hospital pra ver Música Amém. Amém.